Calma aí, eu tenho que essa caixa, eu tenho carne aqui. Cadê, cadê, cadê? Essa aí, essa aí, tô cheio de fome, vai porra. Tenho duas, mano, não sei se dá não, tá? Cadê, cadê, cadê o machadinho? Dá, dá, só tu não comia. Meu Deus, tá muito burro, cara. Meu Deus, cara. Não é com o clique do mouse não, animal, com as teclas. Boa noite.